Nossa! Que safado, véi! Caralho, pegamos 11 kills sem morrer, mano. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o corpo trazendo mais gameplay comentado. E, mano, como prometido, no vídeo de hoje, só vai ter arma heróica, véi. As armas que a gente tirou ontem. Olha esse sniper que linda, cara. Meu Deus! E vai funcionar da seguinte forma. Cada morte, eu troco de arma. São quatro armas. A gente tá com essa sniper, a waffle, a... Esqueci. Deixa eu olhar aqui, calma. A gente tá com a sniper, a docinho, retorcido 2, que é a orso, e a dedo no gatilho, que é a waffle. Então é basicamente isso aí. Vambora, sem enrolar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é nóis, mano. Ah! Não vai, não. Meu Deus, já... Já tamo o quê? Com o AV aqui em cima dos caras. Não vou falecer, não, véi. Não vou falecer tão cedo. Opa. Opa, cadê? Valeu, valeu, valeu. Explodiram o meu AV já, véi. Os caras não têm dó, não. Meu Deus, mas pelo menos o... A sala aí tá boa. Os caras quitaram, véi. Não aguentaram, mano. Caralho, e agora? Nossa, é sempre assim, véi. Os caras quitaram, aí eu fico perdidão. Aí eu fico correndo que nem um retardado. E morro por trás. Toda vez, véi. Toda vez é assim, mano. Dá cara aí. Valeu. Beleza, encheu de gente agora. Tamo com oito kill. Oito killzinha na manga. Ficar esperto com o spawn dos caras que vai... Vai spawnar aqui agora, hein. Ixi, artilharia, viado. Ixi. Ixi, para de correr, safado. Deixa eu te matar. Ai! Nossa, mano. Caralho, viado. Vamos dropar essa artilharia ali. O que é isso, cara? Matou ninguém? Trocou o spawn, véi. Não é possível. Tamo como? Dropando streak nos caras, viado. Só porque eu tinha que morrer para trocar de arma. Aí acontece eu não morrer nunca. Correr, matar esse trouxa, mas já mataram, né? Fazer o quê? Vamos seguir aqui, então, véi. Dez kill. Nossa! Que safado, véi! Caralho, pegamos 11 kills sem morrer, mano. Agora é a próxima. Dedo no gatilho 2, viado. Olha que arma bonita. Caralho, meu irmão. Meu Deus, tem que jogar com todas as armas. Tem que morrer pelo menos quatro vezes nesse vídeo. Se eu não morrer nem quatro vezes, o negócio está esquisito. E você, não cansa de camperar, não? Tá bom já, né? Meu Deus. Ó o nível dos caras. Beleza. Vamos lá, de orso. Orso não tem cromada, né, véi? Mas a gente vai fazer um RTG aí, quem sabe. Pegar uma cromadinha na orso. Porra, eu não queria ter morrido não, véi. Na moral. Tô de resistência aqui, véi. Sei nem porquê. As ideias do garoto. Beleza. Beleza. Claramente minhas habilidades com metralha não se comparam às habilidades com sniper, né? Mas fazer o quê? Tamo com a do ossinho agora. Agora eu não vou morrer mais, não. Agora eu vou manter o streak. Eu acho. Nossa, esse cara é ruim, coitado. Tô tirando aqui que nem um retardado. E o cara não me viu. Mas fazer o quê, né? Cada um sabe o que faz. Corre negado. Caralho. O que tem de cara ali, véi? Bater de longe assim não dá, não. De M3, véi. Não tem mira pra isso, não. Não tem que flanquear por aqui, véi. Mas eu tô tentando evitar a morte aqui, cara. Acho que tá dando certo. Olha, já tem uns... Tem uns vagabundos soltando mina, véi. Não! Não! Voltamos pra sniper. Caralho, já vai terminar. Ó, rodamos uma vez por cada arma. Fica suave. Vambora pra próxima partida, ver o que acontece. Inimigo localizado. Não vou tentar não ser tão merda assim com a... Com a metralha igual eu fui na outra. Tem um cara de LMG ali que tá, né? Caralho, viado. Sempre. Sempre tem um trouxa de LMG. Meu Deus do céu. LMG nem é arma, gente. LMG é uma coisa errada. É uma coisa muito errada. Caralho, tamo aqui num... Ah, não. Esse cara não vai sair daí, véi. Puta que pariu. Começou. Começou os camper. Vamos lá. Vou tentar não rodar muito nas armas, né, véi? Porque significa que eu tô ruim. Que eu tô morrendo muito. Já morri duas vezes aqui e não matei ninguém. Tá foda, viado. E você para de esconder de jeito. Que eu vou lá matar seu amiguinho. Seu amiguinho da LMG. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos fugir, galera. Vamos fugir. Corre, negada. Vamos tirar o bagulho aqui. Para os caras não verem que eu tô aqui, né, mano? Aí, vambora. Arrushar um pouquinho. Nossa, o cara aqui, véi. O cara aqui, véi. Que isso, irmão? O parkour tá fodido, hein? Vambora. Se tem uma arma que eu sou um merda, é com a waffle, véi. Pelo amor de Deus. Não consigo. Ela mexe demais, mano. Ó, aquele vagabundo vai tá lá de novo, né? Porque camper é camper. Fazer o quê? Pelo menos daqui ele não tem visão de mim. Nossa, mano. Odeio essas salas, véi. Cheio de camper. Olha só. Os caras não saem do spawn, véi. Spawn deles. Simplesmente não sai, mano. Não! Não! Vambora. Vou pegar a minha classe agora que eu tô com respiraçãozinha. Caralho, jogando mal, hein, véi. Jogando mal, fi. 4 barra 4. Parece que o... Parece que o cara vai voltar lá. Eu vou esperar ele. E aí, tá gostosinho aí, deitado? Tá suavão? Meu Deus. Meu Deus. Nossa, vamos dar uma camperadinha de leves aqui. Errei. Levei. Esse cara aqui tá perigoso, mano. Boa, time. Jogou muito. Beleza, fi. Tô me jogando recuado aqui porque os caras não... Não tão me dando escolha, véi. Vixi, ainda bem que não tem thermal nesse jogo, senão tava fudido, véi. Os caras iam... Varar essa fumacinha aí, com certeza. Valeu, filhão. Ó, tamo dando uma recuperada agora com a sniper, né? Aqui eu fiz cagada. Quê? Não morreu por quê? Nossa, granada aleluia, véi. Caralho. Tá porra, tio. Então bora. Deu pra dar uma recuperada da hora aqui, né? Como sempre. Sniperzinha, salva. O trouxa da LMG ainda tá lá, véi. Eu quero ver como que eu vou matar esse cara. Mano, eu vou botar meu silenciador cromado aqui, viado. E vou entrar aqui metendo no louco. Vambora. Vambora. Só vamos, viado. Ai, caralho. Que isso? Tá varando o quê aqui, viado? Tá varando o concreto? Para, mano. Isso aí não vara não, véi. Que que é isso? Olha o pé de sniper ali, mano. Olha, não consigo subir porque eu tenho demência. Meu Deus, mano. Olha o tanto de cara aqui, véi. Eu não sei por que que eu tô carregando, porque eu tô com a extended mags, né? Mas fazer o quê? O cara quando tem demência é assim mesmo. Bom, pelo menos essa arminha aqui tá rolando mais, né, véi? Vamos pegar a ursa agora. Só arma heróica, viado. Só arma bonita nesse vídeo. Tem que dropar aquele like, mano. Dropar o like que só vira uma arma bonita. Não teve uma arma feia. Essa aqui tá faltando a crominha nela, né, véi? Só isso. Nossa, eu sou muito lixo, cara. Meu Deus. Vamos finalizar com o M3. Não deu pra ficar em primeiro. Morri muitas vezes. Mas pelo menos não fiquei negativo, né, véi? Pelo menos teve umas arminhas bonitinhas aqui. E é isso aí, mano. 18 barra 7. Foi meio bosta, né? Foi meio bosta, né? Mas deixa aquele like. É nóis, mano. Vou trazer mais vídeos aí. Talvez vamos começar o RTG aí. Comentem pra mim se vocês querem RTG. E é isso aí, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.